No sábado, dia 25 de junho, na Associação Alfeneste Cultura e Lazer, aconteceu mais uma reunião festiva. Tivemos a oportunidade de gravar vários e vários momentos da festa da Associação. Mas hoje eu vou mostrar um grande momento que gravamos com forró, as pessoas dançando forró. E na semana que vem eu vou mostrar a quadrilha da Associação Alfeneste Cultura e Lazer, certo? O tempo está curto, não é isso? Então semana que vem vamos mostrar a quadrilha da Associação Alfeneste Cultura e Lazer. Mas agora eu vou mostrar um grande momento aí, as pessoas dançando forró. Canta, 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 canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Coração maculado, não consegue disfarçar. Uma dor que vem no vento, uma vontade de chorar. Mas às vezes é preciso, a vida que vai durar. E brilhante do sorriso e não consegue disfarçar. Cora, 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 cora Carolina, nesse show eu vou me chorar. Canta, 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 canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Cora, cora, cora Carolina, nesse show eu vou me chorar. Cala pra cá, cala pra cá, cala pra cá e lá Quando tem vontade de cantar Não tem a felicidade Descula por olhar Quanto o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilha mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 carolina Este choro é de chorar Canta, 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 carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolina Este choro é de chorar Canta, 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 carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolina Este choro é de chorar Canta, 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 carolina Quando tem vontade de cantar Aô, você é uma boa Segura, compara Não pode bobear, não Se bobear, a gente pinta aqui O brioche de viva O brioche de viva Todo dia acontece, ela é teste, ela amanhece O brioche de viva O brioche de viva O brioche de viva É da sala, uma cozinha todo dia Tem festinha, com rio a gente viva Sempre fui tão controlado Apesar de ocupado Não faltava em compromisso Hoje vivo enrolado Quando tão desanimado E faltando no serviço Temos todos copiados Que não brinca até voado Preparado com o ferdiço Na mão de mar Na mão de mar Aô Queria saber quem foi que achou aí, pessoal, não Uma ruela também O Eno fez uma ruela O Eno é meu amigo e companheiro O Eno é um cara especial Coleciona ruelas prateadas Tem uma coleção sensacional A noite e o Eno foi no toló Dançou demais e acabou perdendo Uma ruela que pra ele pariou Tá procurando, tá chorando, tá sofrendo Quem tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo Não adianta desfraçado Nem fica escondendo Quem tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo Quem tá com a rua é lá doendo Não adianta desfraçado Eu vou ficar sabendo O Eno foi no toló Coitado doendo O Eno foi no toló 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 Obrigado.